Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Desde o princípio era o verbo Daquele que vemos e ouvimos Filho unigênito do pai Tu és o meu amado filho No meu querer, mas sim o teu Maravilhado nos prostramos Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus, Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus, Jesus Então me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus, me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus, me leva à sala do trono Mostra a tua beleza Quero ver tua face Deus, me leva à sala do trono Deus, me leva à sala do trono Deus, me leva à sala do trono Lindo, lindo, lindo és Glória, glória, glória eu te dou Jesus 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 Desde o princípio era o verbo Daquele que vemos e ouvimos Filho unigênito do pai Tu és o meu amado filho No meu querer, mas sim o teu Maravilhado Maravilhado Nos mostramos Lindo, 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 lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Jesus Lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus 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 Então me leva A sala do trono